Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Epic Night, hoje nós vamos ver pokémon, anime Vamos ver o anime pokémon, vai mostrar a infância de pikachu Epá, isto aqui é muito, sei lá, um bocadinho estranho né Parece de embarcar com Ash e uma torneia, não sei o que é isto, torneios com os produtos portugueses Fikachu, vai estar com o seu passado e no episódio de pokémon, nova temporada, companheiro capitão, campeão atual da Lola Será mostrado quando ainda era um pichu, antes de ser capturado pelo professor Carvalho Vai ver um trailer parece Ok, vamos dirigir aqui o trailer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isto é tipo um caso remake do anime Não sei que é o novo personagem E não sei bem que se chama, anime Que grande parta do Louvre Há mais uma personagem nova que vem nas ruas, eu tenho que ver o nome das personagens. Esta cena é clássica. Olha o Pichu. E foi isto. Também eu acho que é um bocadinho falta de lógica, porque quando o Pokémon começou a fazer a sua história, não havia formas de calar, nem formas da Lola. Devia ser um bocadinho mais pela sua lógica. É porque vai ser um remake. Ainda bem? Bem, o que eu acho, vai ser o Tomão à espera. Em Portugal não vai mostrar, Portugal é um bocadinho atrasado nos episódios Pokémon. Mas eu sempre sigo na internet. É porque saio na internet, hoje em dia. Para mim. É autorumoro que quero falar aqui no canal, que é que o Pokémon não vai acabar na décima segunda geração. Não sei se é verdade, espero que não. Também, Pokémon já tem 20 anos. Também já está na hora de alucinar. Mas o que interessa é quando o Pokémon acaba, eu vou começar a fazer sempre Pokémon. Este canal é sempre por sempre. Não vai ser sempre Pokémon. Eu sei que às vezes trago outros jogos, mas também para não ficar sem conteúdo. É que vídeo para vocês. É sempre bom o vídeo. Com um pouco de conteúdo diferente. Se querem ver outro tipo de conteúdo, diga nos comentários. Que também até ficar sem ideias para vídeos. Mas é que eu mostro um bocadinho chato é de fazer. Porque agora estou com pouco tempo para gravar. Mas se puder, logo que sai um vídeo de like-se com o GBA. Ativem o sininho. Se inscrevam no canal. Pusquemos aos 300 subs. Falta um pouco de pouca gente mesmo. E um dia eu queria buscar os 1000. Se não se importassem. É, para vocês se compartilhem. Deixem o vosso like. Se inscrevam. Ou se inscrevam. E é isso. Tchau.